E a primeira participação vem da rádio Central AM 870, Campinas, com Milton Paes. Bom dia, Milton. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Moreira Franco. Ministro, sem dúvida nenhuma, essa questão da nova classe média é uma realidade. E eu creio, ministro, que o grande desafio do governo é justamente evitar o retorno dessas pessoas que saíram dos meios de pobreza, que elas retornem a eles. E eu queria saber quais seriam as ações necessárias na sua avaliação para evitar que isso aconteça, ministro. Bom dia, Milton. É uma alegria muito grande falar com você, com os ouvintes da Rádio Central AM 870 de Campinas e dizer que, de fato, este é o maior desafio. Nós não podemos permitir que esses brasileiros, nossos irmãos brasileiras, e digo brasileiras em primeiro lugar, não por um problema de gentileza, mas porque a nova classe média, ela abriu definitivamente o espaço de comando da família, e, consequentemente, da sociedade, à mulher. O papel da mulher, o crescimento da mulher, a presença da mulher, da nova classe média no mercado de trabalho, a sua liderança no processo de poupança, de compra, a sua liderança na família, consequentemente, ela se afirma, isso é testado por pesquisas, e nós não podemos deixar que essa nova classe média retorne. Ela é responsável por colocar no mercado brasileiro um trilhão e cem bilhões de reais. É um volume de recurso maior que o PIB de Portugal. Nós precisamos que ela não só se consolide, se torne permanente, como também ela continue com a mobilidade que teve nos últimos anos, para que nós possamos garantir o Brasil a quinta economia do mundo. Qualquer país desenvolvido precisa de uma classe média sólida. Nós não podemos mais enfrentar as questões da nova classe média com políticas sociais exclusivamente. Hoje, pelo protagonismo, pela liderança, pela importância que tem na economia brasileira, a nova classe média, ela, os problemas delas, as dificuldades delas, tem que ser tratada com medidas de política econômica. Da mesma maneira que as autoridades econômicas do governo, quando tem que enfrentar uma questão nas montadoras, por exemplo, que os pátios estão cheios e buscam medidas de política econômica para evitar esse problema, a nova classe média, ela também tem que merecer o mesmo tipo de atenção, de cuidado, porque é fundamental para a nossa economia. E nós estamos, na SAI, formulando algumas políticas. A política para a primeira infância, por exemplo, é uma política que vai ajudar a nova classe média a educar os seus filhos, o que significa um apoio, não só de natureza técnica, mas, sobretudo, de natureza econômica, social, porque é uma despesa que está sendo compartilhada por todos. Da mesma maneira, nós estamos enfrentando a questão da rotatividade do trabalho dos trabalhadores de até dois salários mínimos, que é uma parte ponderável da nova classe média. Nós precisamos garantir que eles tenham uma boa qualificação profissional no emprego e precisamos garantir uma espécie de ajuda, de bolsa, de recursos, para que a permanência no emprego seja garantida. Além disso, nós estamos, como observatório, vendo os efeitos da questão econômica internacional para que medidas pontuais sejam tomadas. Alguma outra pergunta, Milton? Então, justamente, o senhor falou uma questão bastante interessante com relação a essa questão econômica. Recentemente, até, o senhor abordou sobre essa questão num evento. E, veja bem, essa instabilidade da economia internacional, o governo é sério, ela é grave, o governo, por exemplo, ele tem aí um grande desafio, eu acho que o país deve, que tem um projeto, para enfrentar esse problema global, ministro? Olha, essa crise, Milton, a crise é muito grave, ela é muito grave, porque ela não é só uma crise econômica. Porque, se nós formos observar a situação no mundo, o mundo está muito dividido. Os políticos, as instituições políticas, elas caminham numa direção, os negócios, o mercado financeiro, os homens de negócio andam em outra direção, percorrem outros caminhos e o povo percorre um caminho completamente diferente dos dois. Se você observar, o povo está na rua, nos Estados Unidos, o povo está na rua na Europa inteira, o povo está na rua no Oriente Médio, o povo está na rua, agora, na Índia, na América Latina, à exceção do Brasil, o povo está na rua na Argentina, no Chile, nos principais países. Ou seja, nós não estamos vivendo, efetivamente, um momento de muita tensão, muito desencontro. E isso cria, num mundo globalizado, em que há uma interconexão muito grande, cria efeitos de repique dos problemas. Um problema que ocorre na China, hoje, tem efeito, tem consequências no mundo todo. Então, nós estamos, sobretudo, as autoridades econômicas, lideradas pelo ministro Guido Mantega, estamos todos acompanhando, a presidenta Dilma está muito atenta para que as medidas sejam tomadas. Nós temos condições básicas, fundamentais, nós temos uma infraestrutura, uma base econômico-financeira que nos permite segurar o tranco. Mas temos que ficar olhando com muito cuidado, porque são medidas, são problemas muito delicados, do ponto de vista econômico, que exigem ações pontuais para evitar que essa questão se contamine. Eu não tenho a menor dúvida que nós estamos preparados, de um lado, e as autoridades econômicas, repito, lideradas pelo ministro Guido Mantega, vêm atuando pontualmente, permitindo que esse problema não afete, porque o primeiro a ser afetado, certamente, será a nova classe média.